Atenção Brasil, começa agora o programa Geraldo, presidente. Geraldo Alckmin, 53 anos, médico, casado, pai de três filhos, mais de 30 anos de vida pública. Uma história limpa que você vai conhecer agora. Geraldo nasceu em Pindamonhangaba, uma pequena cidade do interior de São Paulo. De família simples, Geraldo morava neste sítio. Esse aqui era o meu quarto. Aos 10 anos, perdeu a mãe. Junto com as irmãs, foi criado pelo pai e pela Inhá, a mãe de coração que ele sempre visita para matar a saudade. Delícia, comida da Inhá, empatia. Geraldo Alckmin estudou em escola pública. Aos 19 anos, estudante de medicina, foi eleito vereador. Batalhador, dava aula para pagar a faculdade. Conheço ele, sei do que ele é capaz, de como ele foi subindo, foi lutando, da pessoa íntegra, honesta que ele é. Aos 23 anos, Geraldo Alckmin eleita o prefeito. A cidade inicia um novo ciclo de desenvolvimento. Geraldo levou asfalto para a periferia. Construiu postos de saúde, escolas, creches. Fez o centro esportivo João do Puro. Para gerar empregos, atraiu novas empresas para a cidade. A Vilares, a Confab, a Alcã. Aprovado pelo povo, Geraldo Alckmin foi eleito deputado estadual e depois deputado federal duas vezes. Foi o deputado do Código de Defesa do Consumidor. Em 1994, Mário Covas é eleito governador de São Paulo. Geraldo é o vice. Juntos, Covas e Geraldo trabalham duro para tirar São Paulo do caos. Retomam as obras paradas e botam o metrô nos trilhos. Recuperam prédios abandonados e entregam 19, 19 novos hospitais para a população. 2001, morre Mário Covas. Geraldo assume o comando de São Paulo. Investe em grandes obras para gerar empregos. Novas estradas. Hidrelétricas. 225 mil casas populares. Esse sonho foi realizado. Troco de Geraldo. Porque se não fosse ele, eu não tinha minha casa. Em 2002, Geraldo Alckmin é aprovado de novo pelo povo de São Paulo. Eleito governador do estado com 12 milhões de votos. Obrigado. E retribui a confiança da população com mais trabalho. Meu filho, eu já vou ter. Novas linhas do metrô. Novas escolas técnicas. Uma nova fábrica de vacinas. Outra de remédios. Graças a Deus que não faltou mais empenho para mim. Não é à toa que na pesquisa Tapa Folha, Geraldo foi considerado ótimo e bom por 69% dos brasileiros de São Paulo. Sou nordestino, cearese, gosto do Geraldo, fez muita obra. Eu sou do Paraná e sei que o Geraldo Alckmin tem visão para o futuro. Sou mineiro aí, gosto do Geraldo, isso mesmo. Aprovado pelo povo, Geraldo Alckmin é um governante respeitado também no exterior. Obrigado. Na Alemanha, Geraldo negocia exportação do álcool brasileiro para criar mais empregos na agricultura. Do Japão, traz recursos para fazer obras contra enchentes. Geraldo Alckmin. Os Estados Unidos conseguem mais recursos para o metrô. Geraldo Alckmin. Médico, prefeito, deputado, governador. Mais de 30 anos de vida pública. Uma carreira construída passo a passo. Um governante aprovado pelo povo. Um presidente do tamanho do Brasil. Sou candidato a presidente porque acredito num Brasil melhor, mais justo, com mais oportunidades. Construído com trabalho e com seriedade. Eu vim do interior, estudei, lutei, trabalhei, fui vereador, prefeito, deputado e governador. Tenho 30 anos de vida pública. E agora quero colocar a minha experiência a serviço do Brasil. Como prefeito, construí creches e escolas. Agora, como presidente, quero investir na qualidade do ensino das crianças. E criar mais cursos técnicos, tecnológicos, para os nossos jovens. Saúde é uma área importante. Não admito errar. Até porque sou médico. E como médico, aprendi a cuidar de gente, a conhecer o sistema de perto. Temos de melhorar, humanizar o atendimento, contratar mais médicos, criar mais vagas. Sem mágica. Com trabalho sério. Passo a passo. Como deputado, aprendi que no Brasil tem lei que pega e lei que não pega. Lutamos pelo Código de Defesa do Consumidor. E hoje ele está aí. É uma conquista de todos os brasileiros. Como presidente, vou propor leis mais duras contra o crime. Vou trabalhar para integrar as polícias. Para que o bandido saiba que o lugar dele é na cadeia. E para livrar nossa juventude do perigo das drogas e da violência. Como governador, aprendi uma lição fundamental. O caminho do Brasil tem que ser outro. O Brasil precisa de projeto nacional de desenvolvimento. Como governador, baixei impostos de mais de 200 produtos. Agora, como presidente, vou baixar a carga de impostos. Que sobrecarrega o trabalhador, a classe média, atrapalha a vida das micro e pequenas empresas e amarra o crescimento. O caminho é o investimento em estradas, portos, saneamento. Para fazer o Brasil crescer, gerar emprego, ir para frente. Mas não um desenvolvimento para ajudar banqueiro a ficar mais rico. Com os juros mais altos do mundo. Mas um desenvolvimento para ajudar o pobre a melhorar de vida. Para mim, governo bom é governo que cuida de gente. Geraldo é médico. E para ele, as pessoas estão em primeiro lugar. Nota 10. Pensando nos que mais precisam, Geraldo criou os restaurantes Bom Prato. É comida da boa a um real. Quando eu era governador, cada dois meses eu ia num Bom Prato. Sem avisar. Até para conferir. O Bom Prato já matou a fome de milhões de pessoas. Eu estou comendo arroz, feijão, peixe, purê. Eu dei uma catação lá na farinha. Para o Geraldo, saúde é coisa séria. Por isso, ele criou o Dose Certa. 41 tipos de remédio distribuídos de graça até nas estações de metrô. Dose Certa está aqui. É amarrado e bonitinho desse jeito. Geraldo tem um compromisso com as famílias mais pobres. Há mais de cinco anos, ele criou o Renda Cidadã. Uma ajuda em dinheiro para quem realmente precisa. É o caso da dona Yara. Antes de entrar para o Renda Cidadã, esta boia fria viveu o drama de ver os cinco filhos passarem fome. Mamãe, está pronto o papá? Que papá? Não tinha papá para ver no fogão. Não tinha nada. E eles dormiram. Acho que de tanta fome que estavam, dormiram. E naquela noite, eu chegava perto da caminha deles assim, escutava a barriguinha deles roncando de fome, sabe? E a solução apareceu. Obrigada! É o fim do Cidadã. Agora não tem mais fome, não tem mais tristeza. Só alegria e barriguinha cheia. Emocionada, ela faz questão de agradecer. Seu Geraldo, muito, mas muito obrigada mesmo, do fundo do meu coração, por essa ajuda que o senhor nos deu. Dona Iara, é para a gente simples como a senhora, para os brasileiros que mais precisam que eu governei e que vou governar. Por isso, desde já, fica aqui o meu compromisso. Eu vou manter o Bolsa Família, eu vou ampliar o Bolsa Família e eu vou melhorar o Bolsa Família. Mas nós temos que ir além. O que o nosso país precisa é de um grande projeto de desenvolvimento para crescer, gerar emprego, oportunidade para as pessoas. Essa, sim, é a tarefa mais urgente. É essa verdade que eu vejo nas ruas, nas praças, nas cidades, no interior do Brasil. Porque a verdade está nas coisas mais simples da vida. Está num aperto de mão, está na sinceridade do olhar e está no coração de cada um dos brasileiros. O brasileiro gosta tanto da verdade E a verdade está aí pra quem quer ver Mude o caminho, conserte o país da gente Resgata os sonhos e deixe o Brasil crescer Aperte a mão do Geraldo, minha gente E conheço um brasileiro de valor Um cara inteligente e bom coração Quem conhece, quem conhece, sabe que ele fala e faz Quem acreditou, nunca se enganou Então pense direito O Brasil tem jeito É Geraldo, sim, senhor Vai ser melhor assim Ele sabe o caminho para um país decente Por um Brasil honesto, competente Geraldo, presidente Geraldo, presidente E aí E aí E aí